Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as assinaturas eletrônicas e vamos dar um enfoque para os médicos que vão usar nas prescrições, vão usar na solicitação de exame, mas na verdade esse tipo de assinatura eletrônica ela é útil para todo profissional liberal, ele é útil para o engenheiro, para o arquiteto, para o advogado, para o fisioterapeuta, todo aquele que vão usar qualquer tipo de prescrição ou qualquer tipo de papel que necessite uma assinatura eletrônica. Hoje tem uma confusão muito grande, que tipo de assinatura, o que é assinatura eletrônica, o que é assinatura digital, então eu vou tentar dar uma pincelada. As assinaturas eletrônicas são todas e qualquer assinatura que você coloque no documento. Então você escaneou uma assinatura e colocou um documento, é uma assinatura eletrônica. Ela pode ou não ser certificada, tem que ser certificada por uma certificadora. Nós vamos falar aqui de uma certificadora que é o Adobe, que é uma certificadora gratuita e interessa demais para os médicos que vão fazer prescrição através da telemedicina. E tem as assinaturas que são digitais. As assinaturas digitais, na verdade, elas só transitam no meio digital. Então, assim, as assinaturas que são digitais, elas não podem ser impressas. As assinaturas digitais, elas só podem ser autentificadas no meio digital. Qualquer alteração na assinatura, ou qualquer alteração na assinatura, ela é rompida. Então, no meio digital, se reconhece que aquela assinatura não é certificada. Como nós falamos, a assinatura digital, ela não pode ser impressa, diferente da assinatura eletrônica. Muito bem. As assinaturas que são eletrônicas, elas, quando a gente fala em assinatura eletrônica, a gente está falando em uma gama muito grande de assinaturas. Por exemplo, quando você faz um login e senha de acesso em um banco, quando você recebe um documento, por exemplo, um cartão de crédito que você precisa também assinar, isso chama-se de assinatura eletrônica. E as assinaturas eletrônicas são por biometria. Quando você entra em algum prédio, no seu apartamento, você coloca o polegar ou qualquer outro dedo, aquilo faz uma assinatura eletrônica, uma assinatura que vai ser vista naquele meio eletrônico. As assinaturas que são firmas digitalizadas, também são assinaturas eletrônicas. E a assinatura ou firma eletrônica, ela pode ser estampada no documento. E a assinatura eletrônica, ela pode ser impressa. A assinatura eletrônica que é certificada, ela é impressa com a inclusão de um PIN no documento, que é um número ou uma barra no documento onde ela é impressa. E isso aí certifica a assinatura. Então nós vamos dar enfoque aqui ao médico. Então assim, o médico está fazendo um atendimento por telemedicina, por exemplo, ou tem um paciente em casa que ele precisa fazer uma prescrição, ele tem o seu programa, que ele atende normalmente o paciente, onde tem evolução, solicitação de exame, impressão de medicamento, etc. E nós vamos poder fazer essa solicitação de exame, ou então uma prescrição, através de uma assinatura eletrônica certificada pelo Adobe. Então você prescreve um determinado medicamento, ele vai montar essa prescrição, você vai poder salvar ou imprimir em PDF, nesse caso você vai salvar em PDF, você salva esse documento em um determinado local. É importante aqui, quando a gente vai fazer uma assinatura eletrônica certificada, que esse documento seja salvo no disco C, qualquer arquivo do disco, qualquer pasta do disco C. Porque quando nós salvamos esse arquivo nas nuvens, às vezes o Adobe não consegue certificar. Então uma vez que você vai escolher uma pasta lá no disco C, vai salvar essa prescrição que você fez, por exemplo, em PDF, e está aí feita a receita em PDF. Agora você precisa assinar. Então você vai escanear a sua assinatura, que pode ou não conter o seu carimbo. Você escaneou. E essa assinatura é a posta ao documento. Quando você escaneia e a posta ao documento, o que acontece? Essa assinatura, ela se sobrepõe, porque ela está em primeiro plano, o documento está em segundo plano, ela se sobrepõe efetivamente a tudo que estiver escrito no documento. Então quando você for imprimir, não vai imprimir o que está por baixo da assinatura, além do que normalmente, nesses casos, quando você imprime, existe um duplo contraste. Então se reconhece que aquilo não foi uma assinatura, efetivamente. Existe uma maneira de apor uma assinatura que chama-se transparente, mas aí você tem que através do Office escanear e produzir essa assinatura que é transparente. Dá um certo trabalho. A vantagem do Adobe é que ele vai produzir uma assinatura transparente através do seu escaneamento. Mas isso também é uma assinatura eletrônica. Então outra possibilidade é você efetivamente utilizar o Adobe. Então você vai lá no Adobe, você vai procurar o local onde está escrito preencher e assinar, que pode ser através da visualização ou através da parte lateral. Se você tiver o Adobe mais atualizado, ele já encontra aqui preencher e assinar na parte lateral direita. Existem duas possibilidades, você preencher e assinar, que é essa daqui, e preencher e assinar por mais que uma pessoa. Então nós vamos dar enfoque. Hoje é preencher e assinar por uma única pessoa. Você clica lá em preencher e assinar. Ele vai montar um local onde vai ser feito a assinatura. Na parte de cima está lá escrito assinar. Assinar. Você clicou em assinar, ele vai abrir um texto. Esse texto aqui você vai avançar. Ele vai dizer, se você vai colocar, você vai digitar uma assinatura ou um nome. Você vai desenhar uma assinatura. E o mais correto é pegar uma imagem que você já escaneou, onde está a sua assinatura e seu carinho. Você vai lá selecionar a imagem. Seleciona a imagem. Uma vez selecionada a imagem, você vai em seguida clicar para avançar. Ele vai montar a imagem. Você veja que é uma assinatura que é transparente. Ela é transparente por sobre o restante do documento. Essa assinatura pode ser ampliada por esse botão aqui. Pode ser aumentada ou diminuída. Você vai lá em avançar novamente. E aqui está o seu documento com a assinatura. Esse documento, logicamente, precisa ser salvo novamente. Ele vai pedir para você salvar. E ele fica salvo lá no disco C. Não nas nuvens. Então, aqui nós vamos em avançar. Ele vai pedir para criar um link. Que agora nós vamos certificar essa assinatura pelo Adobe. Ele cria um link que pode ser copiado no e-mail. Pode ser copiado no WhatsApp. Abrindo o WhatsApp no computador. Pode ser encaminhado por qualquer outro meio digital. Então, ele pode ser encaminhado para o paciente. O paciente imprime esse documento na casa dele. Onde for. Com uma impressora jato de tinta de alta densidade. Que vai aparecer muito bem a assinatura. Ou ele pode, o próprio paciente pode encaminhar para a farmácia. Ou, se for um pedido de cirurgia. Qualquer coisa pode ser encaminhado, inclusive, para o próprio convênio. E o convênio abre essa assinatura certificada pelo Adobe lá. A única coisa importante é que quem vai receber também precisa estar logado no Adobe. Precisa ter uma conta no Adobe. Então, você, por exemplo, abriu o WhatsApp. Você colocou lá no WhatsApp o link. Isso aqui é encaminhado para o paciente. O paciente vai abrir isso aí. Vai aparecer a receita que você fez. Que pode ou não conter o seu carimbo quando você escaneou. Muito bem. Em relação ao certificado digital. O arquivo PDF, como eu falei, pode ser enviado por e-mail. Ele tem validade no meio digital. Ele é uma assinatura certificada pelo Adobe. O paciente pode encaminhar esse documento via eletrônica. Tanto para a farmácia, para o laboratório, para o empregador, para o repositório. Nos Estados Unidos, existe um repositório. Então, você manda essa receita para o repositório. E o paciente vai em qualquer farmácia. Você não precisa mandar para o paciente. Você vai em qualquer farmácia. O farmacêutico entra no repositório. Com, provavelmente, o número do cartão de saúde do paciente. E ele, na própria farmácia, ele propriamente imprime ou acessa digitalmente e fornece a medicação. O documento eletronicamente, ele pode ser impresso. Isso é muito importante. Diferente da assinatura digital. A assinatura eletrônica pode ser impresso. Essa assinatura, quando a gente assina digitalmente um documento, Só para dar um parêntese sobre a assinatura digital. Essa assinatura digital pode ser feita também em PDF. A única coisa é que você precisa efetivamente ter o programa. Ou seja, tem que pagar uma certificadora. CertSign, por exemplo. E esse programa vai se solicitar. O ador vai te solicitar onde está o programa. Onde vai conter a sua assinatura digital. E você vai pedir para ser colocado no documento. É solicitado um PIN, que é a sua chave, da sua assinatura eletrônica. E aí a sua assinatura eletrônica vai para o documento eletrônico. Então a assinatura digital, ela só tem validade no meio eletrônico. Muito obrigado. Obrigado.